O que que você vê aqui em pó do que eu... É uma cita fraca, essa cita que eu tenho aqui, cara. Viu, com um vestido de falta, né? Vou abrir outra camela, que vem aqui, ó. Não, não, não! Por trás, cara, e não deu! Pá! Pá! Pô, sobe pra frente, cara, né? Nossa, parece que o novo bota de um e não dá, cara. O que eu dizer aqui vai parar uma bola e traga os outros, cara. Vou mostrar o que é isso, cara. Olha lá na esquerda, só assim, tá? Vai! Para o time do Grêmio! Sai de trás a defesa!